O Rio Grande do Sul enfrenta um dos maiores desastres climáticos da história do país. E o governo federal não mede esforços para salvar vidas e reconstruir o estado. Já foram mobilizados milhares de profissionais. Aeronaves, embarcações, viaturas e o maior porta-aviões do país que funciona como hospital. Os correios estão recebendo e transportando doações gratuitamente. E ainda, uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção! Muito cuidado com notícias falsas. Elas colocam em risco a vida do povo gaúcho. O momento é de união. A parceria do governo federal com o estado e os municípios gaúchos segue firme, com ajuda humanitária imediata. De norte a sul, chega apoio de toda a população, voluntários e doações. Porque a solidariedade é a marca do brasileiro. Somos um só povo. Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Governo Federal. União e reconstrução.